Bom dia pessoal, hoje eu estou muito feliz que eu vou mostrar para vocês a evolução das frutíferas aqui da laje do Cantinho de Casa Então pessoal, tem muita novidade bacana, muita coisa interessante que eu vou mostrar para vocês Não assistem, não deixem de assistir o vídeo até o final, pois tem uma surpresinha aí para vocês Então pessoal, desde já, deixe o like, se inscreva aqui no canal do Cantinho de Casa Vem fazer parte dessa família maravilhosa que está se tornando aí a família do Cantinho de Casa Chega de enrolação e vamos para o vídeo Olha só pessoal, como o pezinho de amora está carregado Está muito carregado, olha só para vocês verem Coisa da poda que eu fiz nele, está muito carregado, olha a morangueira pessoal Que coisa mais linda Tem até morangos aqui já, morangueira está de vento em polpa Pézinho de graviola aí Graviola já está Tamanho bom já, né Só que ela vai crescer mais ainda Outra graviola aí Pézinho de abdicaba depois da poda pessoal Olha o tamanho das folhas Ele gosta bastante de poda, viu A roda foi muito boa para ele Olha o pezinho de limão ciliano aí Olha como é que ele está bonito Pois é pessoal, depois de usar aquele adubo que eu mostrei para vocês aí Olha só o que aconteceu Floriferou até o capim adorou O adubo é complicado, né Pézinho de néspera aí Famosa ameixa amarela Bom, essa aqui parece que está Está no grau essa aqui, viu Até outro cachinho lá, olha Vai dar bastante também Os figuinhos aí Está na hora de colher já Esse figo aqui já também Para vocês, gracinha, né Pézinho de limão tai chi Daqui a pouco vai voltar a produzir de novo Pézinho de laranja Vai voltar a produzir também Olha só pessoal, o pézinho de manga Olha as florzinhas do pézinho de manga aí, pessoal Olha que gracinha Já começou a florescer aí, ó Daqui a pouco vai ter produção aí para a gente Vai ter manguinha aqui no canal do cantinho de casa aí Pézinho de mamão Esperando aí dar os primeiros mamãezinhos aí também, ó Pézinho de goiaba Até ensinei para vocês como que faço para gerar a goiaba aí, ó Está com bastante goiabinhas aí também Olha só para vocês verem Que gracinha, pessoal Está uma poda aí Pode ajudar você bastante aí A fazer seu pomarzinho começar a produzir Pessoal, se você gostou do vídeo Deixa o like aí Eu vou aproveitar agora aqui Comer minha ameixinha amarela aqui Bom dia para todo mundo Que vocês fiquem com Deus Aquele abraço E até o próximo vídeo Até mais Tchau, tchau